Bom, foi numa época assim, bem garotinha, naquela época que a gente escolhe os namorados, só que eles nem sabem que a gente existe, né? Eles veem a gente passando do outro lado da rua, ignoram que a gente tá namorando firme com eles, na imaginação, na fantasia, aquela coisa que menina inventa, porque ainda não tá acontecendo a vida, né? E então eu tinha um namorado assim, namorado firme, que eu adorava, ele era o príncipe encantado, só que ele não sabia que eu existia. Aí um dia ele soube, chegou perto, a coisa começou, eu me pedi em namoro, aquela coisa toda que acontece, até o dia que ele me deu o primeiro beijo, o primeiro beijo da minha vida, eu caí pra trás, assim, feito heroína de cinema antigo e fiz um vexame danado, fiquei vermelha, tremendo, uma coisa doida, no fim, levei uma vaga de todo mundo e ficou assim, essa emoção toda, que eu lembro, de vez em quando, acho muito engraçado. E Glória Pires? O primeiro beijo, eu tinha 13 anos, mais ou menos, e eu tava em Porto Seguro. Daí de noite, ia todo mundo assim, pro caixa, tá com a violão, não sei o que, tá? Aí tinha um cara, que tava assim, um clima meio, já que vai, mas não vai, não sei o que. Aí... Vocês não eram namorados ainda? Não. A gente, quer dizer, tinha começado a namorar, mas há muito pouco tempo, sabe? Coisa assim de horas, sabe como é? Aí pintou o primeiro beijo, exatamente no cais. Mas, quer dizer, era uma coisa muito romântica, né? A lua, assim, maravilhosa, água, calma, essas coisas assim. Só que a gente tremia tanto, de nervoso, de não saber direito como é, essas coisas, que aí o romantismo ficou mesmo em segundo plano, né? O que contava ali era tremedeiro, assim, de não deixar o outro perceber, quer dizer. Mas foi ótimo. O primeiro beijo, mas beijo mesmo, não é, meu filho? Beijo mesmo. Foi três dias antes de me casar, do meu falecido marido. Parece anedota, mas não é nada. Como é que aconteceu? Bom, aconteceu que a gente trabalhava no mesmo teatro, estávamos quase pra casar, não é? E, em uma passagem, saindo de um camarim pra outro, a gente se encontrou no corredor sozinhos, né? E ele aproveitou e eu também, né? O negócio é esse, é só isso. Eu era muito novinha, tinha 11 pra 12 anos, então, era garota, eu namorava já há um mês. E aí, um dia, a gente brincando, que tinha um terraço lá no prédio e tal, me deu um beijo. E aí, fica, depois de um mês, você esperando um beijo, tem uma emoção, uma carga emocional muito grande. Então, foi uma coisa que marcou, foi muito, foi muito importante. E a gente ficou um tempo sem se falar, se olhando, e dali pra frente foi muito fácil. Nádia Lipe fez uma pequena jantagem. Pra mim, foi muito engraçado, porque foi um menininho que estudava perto, assim, no meu colégio, no meu colégio dos padres e no meu colégio de frio. E eu tava numa quermesse de festas juninas, e tinha aquela onda de mandar prender, aí a pessoa só saia, se pagasse o dinheiro. Aí eu mandei prender esse menino chamado Décio, e ele não tinha dinheiro pra sair, e ele perguntou como é que eu ia fazer. Aí eu falei que ele ia me dar um beijo, se ele me desse um beijo, aí ele saiu, e ele saiu depois de me dar um beijo. Eu tinha 14 anos, era dia do meu aniversário, né, e eu tinha ganho da minha mãe um crucifixo de ouro, que tinha sido da minha avó, da minha bisavó, então ela me deu naquele dia. E tinha um menino que eu paquerava, gente, tinha um clima e tal, agora aquela coisa bem tímida de adolescente, né, que nunca tem muito o que falar. Aí nesse dia tinha, tinha o grande assunto, que era o crucifixo, com a história toda. E a gente se encontrou lá embaixo, e eu fui mostrar o crucifixo pra ele, e ele puxou e me deu um beijo. E eu me lembro, detalhe legal da história também, é que eu me lembro que tinha um edifício, no edifício que a gente tava em frente, tinha uma vitrola altíssima, cantando uma música ótima, que era aquela dos Mamas and the Papas, California Dream, enquanto a gente se beijava, então foi assim, uma grande cena. Eu morava em Salvador, tinha assim, 11 anos de idade, e de repente eu tinha falado com o meu namoradinho, né, no telefone, e ele me falou que ia me dar um beijo na boca. Aí eu fiquei apavorada, né, beijo na boca tinha que ser com um hálito maravilhoso, né. Dia seguinte, correndo, fui na farmácia, comprei escova, pasta de dente, e cada vez que eu avistava, o garotinho, eu corria pro banheiro pra escovar os dentes, pra receber o beijo, e nunca pintava o beijo na hora certa, até que um dia ele me pegou desprevenido, e aí foi ótimo, não precisava de espasta de dente, escova, dei nada. Música